Bom, game, bom. Vambora, vambora. Cadê, qualquer esposinho. Obeio. Joga o bid aqui. Mano, eu tô onde eu sobrar, eu quero que vocês se sintam à vontade pra matar, tá ligado, velho? Que susto. Onde sobrar, eu tô, velho. Olha, eu tô, velho. Eu quero que vocês se sintam à vontade. Onde que sobrou pra mim, velho? Ah, beleza. Eu tô bid, mano. Eu quero que todo mundo também se sinta a vontade aí, vambora. Tô atrás de você, né? C4 aqui, C4 aqui. Onde quer o aqui? C4B. Eu ouvi, eu ouvi o drop. Ele veio, graças a Deus. Vambora. O homie chegou. O homie chegou, velho. O homie chegou, velho. Eu peguei um pouquinho, Naka. Tem um aqui. Nossa. Vai chegar meio, vai chegar meio. Calma, calma, calma. Relaxa, ó. Eu mato ele plantando. Ó que legal aqui, Peri. Ele bate a cabeça. Foi eu? O homie chegou. O homie chegou. Foi pra B, foi pra B. Vai lá. Um em cada bomba, exposição super vantagem. Vai pro cão. Passou B. Passou B já, passou B, passou B. Relaxa, relaxa. Pantor, pantor. Vou lhe esperar, vou lhe esperar. Espere. Ah, esperou, esperou. Tá no sol. Sol, esquerda. Eu não perco isso aqui, velho. Tem kit de... Tem kit de... Ah, como é bonito, viu, velho. Como é bonito que o homie jogar, velho. É nóis, velho. Balinha seca, né? É isso, é isso. E esse dedinho aí no smoke? Como é que é? Cê viu? O dedinho só ali na roladinha. Acariciando. Tô sem bomba no cano meio. Mano, eu tenho uma smoke, uma gaia, uma flecha e duas flechas. Quer dropar smoke e o smoke lá pra gente, esquina? Não. É, pode ser. Cê banga a tabelada, cê já mata os caras da varanda? Me baita, hein, pire, nesse meio. Como assim? Tô te suportando. Que foda, velho. Tô ajudando o cara a brilhar e tá falando que eu tô baitando. Suporta, então. Me suporta. Aqui esquina. Nada esquina. Nada meio. Dá o cover. Ah, o homie suporte aí. Legal. Comeu escuro. O homie chegou. Ah, não tô vendo nada, cara. Ué, rapaziada. Que que rolou aí, velho? O homie chegou. O homie chegou. Calma. Essa que é verdade, velho. Loucura, hein, rapaziada. Doideira, velho. Você tava na minha tela, Nack? Não. Eu não consegui ver qual ela tá da mole, velho. O Guga tá ligeiro. Tá ligeiro, velho. Ai, tomou um HS ainda. Caramba, velho. É Kinho? É força, não é? Não, forçou, forçou. Não paga pelos de ninguém, né? Eu tava sem capacete, Nack, no passado? Eu tava o quê? Sem capacete. Tava com, pô. O cara me rasgou. Mas eu subi mod também na caixa, tá ligado? Mano, eu vou guivar em cima, eu vou apostar bem. Tô. Terminou escuro já. Entrando no... Esmocou sal, vai entrar B. É. Entrou B. Dois. Boa, Dani. Um escuro. Puxa ali. É lá, é lá, é lá. Tem uma sombra. Tô levantando. A bomba foi plantada. Nossa, o Gal travou, cipá. Nada, eu vou ficar aqui, bicho. Ah. Tô pensando, é o momento que eu tô repensando um monte de coisa. É. Curti a natureza. Terrorists win. O cara vai querer ficar jogando pra essa B, velho. É, não é cozinha. Move. Flash mid. C4 drogou aqui. Fez barulho de dropando C4 aqui na batera. Entrou escuro. Tando rampa também. Bora. Mais escuro. Tando mais. Mais uns dois. Batei um mid, bora. Um voltando, um voltando. Que isso? É? Ah, que apelido. Não passou. Mais um, mais um. Passou com a C4. Ele vai querer ficar. E o outro pra CT, tá? O outro pra CT já. Não, ele já foi guardar. Foi plantar. Tem uma cana lá no escuro. Tem uma cana no escuro. Atrás, atrás. Ah, já foi. Nos corpos do CT morto ali. Não, não. Vai pra frente. CT, CT. De azulzinho. Olha lá. Olha lá na frente, cê viu. CT, ali. Nossa, é uma 12. Ué! Tem uma ca janelão dentro. Um salve, Mar Magão. E os turistas ganham! É difícil ali o escurinho Mas vamos lá de dentro? Aham, vai, vai, cola, 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 aproxima a Nauja Eu fiz uma flash e vou chegar atacando a HE também Passa pra esquerda Nada a meio Nada, tomou a HE Tô mirando, tá, Limas Fica de mira, fica de mira Tá de boa o águel? Boa, boa, nak Boa Outro Passou pro meio Passou pro meio Vara ele Boa, morreu Mais um meio Meio abriu Meio voltou, meio voltou Meio abrindo Um meio É perigoso esse 3x2, galera Ó, escurinho, escurinho Aonde? Varanda? 2x1, 2x1 2x1, 2x1 C4 tá na boca da Nauja Tá feita a varanda, feita a varanda ele tava Tá feita a varanda ele tava, tá feita o escuro Tá escuro Escuro varanda Fechou ele legal Que coisa Boa, boa chamada hein, Limas Eu esperando que eu tomei de novo Dá pra amar aqui, dá pra amar aqui Dá pra amar aqui Dropa o M4 silenciada Ah, 30, 30 Nossa, não dá mais Dá sim Banda aí, Limas Eu vendo Deu? Deu, acho que só quando acaba o freeze que não dá mais Vambora, 3x2, jogo tá sendo jogado Bora, eu cheguei, eu cheguei O cara tá com pouca grana Nossa, perigo, eu também Alô Abriu o 3x1 Tá zerado hein Não? Passou varanda, 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 varanda Varanda 1, varanda 1 Morto Mais um varanda Morto Dando reload Mais um meio, mais um meio Dois, meio e varanda Tem duas AK aqui no meio Não tem probabilidade Tem 2 AK aqui no meio, tá com pouca Era armadão O time todo jogando demais Era armadou A CAI metendo louco, hein Era A CAI metendo sangue louco Ô Dani, vamo fazer um BR take Tipo eu ali meio do sol e você Do CP Pode ser, vamo só fazer uma AWP Pra ver se não é Rush rampa Faz a Molotov rampa e a gente faz dois AK Eu vou ficar do Newb ali, tá ligado? Beleza. Eu baito pra você de longe. Banguei. É, preguntei. Nada merda. Tá tranquilo aqui. Vou fazer outra gaia, Gal. Tem AK de novo, é mais escuro. Tem a flash lá na boca? Dá. Cheguei sobando com o Gal. Entrou, entrou, entrou. Gorda meado, gordo meado. Corto. Não vi nada. Tá na boca um. Tá de boa, tá de boa. Não entrou, não entrou. Não entrou, família. Volta pra mim. Que isso, todo mundo aqui? Eu vencei quatro no fundo. Ah não, vai ser multado, tá? Smoke deles. Tá de boa, os cara voltou. Todo mundo voltou. Ah, tá. Eu remokei avançado, Limax. Tem a nossa de novo. Tem meio, um. Meio vai abrir, meio vai abrir, Nack. Tem que furar assim, moca o meio. Não, não, não. Fica no Nub aqui, de boa. Tá com X3. Tem que passar aqui, velho. Bang meio. Tem vida, Nack, me ajuda. Tem bang meio. O outro entrou A. Entrou A. Um A e um meio. Um A e um. Um B. Uri, Uri, Uri. Bang ele a frente dele. Que flashzinho, hein. Cegão. Toma HSK3. Toma HSK3. Toma HSK3. Tempo, tempo. Tempo, tempo. Boa! Rapaziada. Ficando lá o flash. Ajeitamos, ajeitamos. Ela te segou, Nack? Não, ele ficou agachado nas caixas, tá ligado? Me mirando só. Vamos fazer essa mesma ali, Sam Vambora Isso é pra cá, eu acho, hein, Dani Vamos fazer aquele combo Tem que fazer na HE É molotov e a gente faz duas HE na molotov Tá O bom é você ficar do sol ali Se ele der as pontas do meu Tô saindo pra te abrir no meio Vou quebrar a janela aqui, né Tem escuro, tá? Cuidado Vamos comer então? Ah, já era Tem varanda escura Tem meia Mano, tem muitos meios, né Tá, direito pro Gal Relaxa, Piri, vaza Passou o quadrado, certeza Cheguei somando, Chegal Quadrado é meu Tomou o HS e morreu Nada aqui pra direita A WP rampa, a WP rampa Eu tirei, eu tirei Acabei de molotovar Cuidado da janela, cuidado da janela Um janela, jogou, morto Tem um quadrado Explorou o quadrado também Beleza Pegão, entrou no bobe C4A, C4A C4A Boa Gal Deve tá com a C4A Tá ali, tá chegando pelo fundo Colando, colou Vai chegar a mirar do CT agora Bang uma alta aí, bang uma alta aí Não, calma, ele tem que clicar Passou eu ele já Passou, passou Certeza, certeza que ele passou Guarda, guarda, guarda Pera, tem alguém a WP? Minha Pera, vai acontecer Vai acontecer Propo ou Duny? Propo Tá na frente aí Obrigado Tem a de 30? Não tem? Pode deixar essa aí Pode deixar essa aí Remember, this isn't the killing house anymore This is real life Vou fazer a primeira Molotov aqui, Limeão Tá Mas eu tô indo pro baixo, vai ser B, né? Caraca Eita, apagou Não Nada? Varanda, muitos varanda Pra onde? Fui cura? Nossa Relaxa, chegamos, tamo em 4 aqui já Relaxa Fica aí, hein, Gal Banguei Banguei também Nossa, tô muito cego Essa segunda, ninguém pediu, hein Desnecessária Calma, calma Tem round Não tem o porquê Peguei a varanda voltando Entrando, rapa Entrou, entrou tudo, entrou tudo, galera Isso que é desnecessário Isso que é desnecessário Bomb Paga uma esquerda, Alta Ó o carinho Esse carinho aqui, ó Esse carinho aqui Não tinha como não matar Desenvolve o drop, alguém? Dropa uma 30 bala aí, Gal Quer dizer, você não tem, Dani? Que que foi? Que que foi? Que que foi, Dani? Te dei, te dei, te dei, te dei Ué, precisa ou não? É que eu vou pegar de 30 Ah, eu pego a do chão, outra Puta, era melhor eu pedir dropar pra eu ter tudo, né? É, era melhor Só, dropa então Ah Dropa, dropa Ué, precisa? Ué, precisa? 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 Drope, drope, drope Guarda essa moda aí Só tu usa bem, Dani, minha Relaxa, eu bokei Relaxa, eu bokei Ixi Uma banca só Não precisava, pô Não precisava Tem aqui um Um pra banana Tem meio, tem varanda Colheita escuro, Dani Eita, clico aqui Chegando, Gal Peguei uma alta, Gal Peguei uma alta Poguei uma alta Era só ele, era só ele Fica B, fica B, fica B Fica B Era só ele, era só Scarver Faltei o meio Dá um tiro na janela aí, Dani Dá um tiro na janela aí, Dani Acabei de jogar bomba aqui na janela Tá Tem um flash pro meio, se quiser Carguei o meio, tá? Tá, tudo de boa, tudo de boa Um meio, esquina Tem um cara voltando pro ar, Gal Ouvi aqui um banana Porra P.A Voltou Voltou pro escuro Mais um meio Foi pro meio AWP varanda Ah, o cara não atira, velho Caramba Oi nissa rapaziada Dropa um mil quatro de trinta aí Ah, o Gal, o Gal tem mais Dropa Gal Aquela Hauzinha venenosa Não, mas essa aqui é roubada, o Nakano. Não, eu vou na ralzinha mesmo. Vou ficar aqui do CT, hein, Dani. Fica do sol. Acontecendo nada no nosso bombe, velho. Nada, velho. Um carinha. Você acha? Vai socar? Nossa, eu não sei. Eu tava sério. Olha, deixa eu ver. Que tem, legal. Ruxo, Ruxo. Tô com você, Dani. Nada, nada, nada. Só um. Calma, rapaziada. Tem bombe, já tem bombe. Aí. Mais um bombe. Mais um bombe, mais um escuro. Mais um bombe, mais um escuro. Se desespera aí, rapaziada. Vou matar o plant. Matar o plant já, relaxa. Não. Que isso? 2x1, 2x1. É rampa. Rampa, rampa, rampa. E matou, né? Quando ele me matou, ele tava rampa, Gal. Legal. Que cabrinho. Que cabrinho. Que cabrinho, bora. Que cabrinho, bora. É, tá isso, velho. Passar a hidrofalma, Dani? Foi boa até ali, Dani. Será? Valeu. Dropa uma flecha aí, Pipi. Na frente, por favor. Dropa, dropa. Foi boa ali, hein, Dani. Foi. Ainda matei os dois primeiros. Vamos lá. Vambora, vambora. Deu bom. Vambora aqui. Ok, mano. Vai sair meio. Banguaram a minha embaixo. Renovei outra mole. Se eles vierem, vai ter o que tem. Bangaram aqui, Dani. Tem aí. Vou quebrar, vou quebrar o smoke da frente. Quebrar o smoke da frente. Dois, dois. Mais um. Relaxa. Olha lá, suporto. Último zerado. Tem um aqui na rua. Ah, dois escuros. Tem um aqui na minha. Três, três. Mais dois. Mais dois. Como é que tá? Como é que tá? Fala comigo. Um zerado, os dois rampa entrando, Gaon. Os dois rampa entrando. Já entrou. E um zerado. Uia. Legal. Deu. Ai. Dei a bunda pro outro lado, velho. Que loucura. Que loucura, velho. Você tá difícil esse mapa, pô. Você tá difícil. Vambora. Ok. E aqui nós vamos. Vamos fazer um padrãozinho na B lá. Dá pra fazer aqui lá do A que a gente faz, pô. Tentamos, né, velho. Tentamos. Foda. O três. O três. O três A e o dois meio atrasado. Não, não, não. Faz um NAC Piri atrasado ou NAC Dunia, sei lá. Tá, pode ser. Tá, tá. Eu vou meio aqui. Espera então. NAC Piri atrasado. A gente vai rushar A e espera a gente chegar ali fazendo barulho e a gente se entra. Eu vou avisar. Eu vou avisar quando for pra entrar. Tá, avisa. Agora. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Bora, Piri. Bora, bora, bora. Lá atrás do templo. Templo. Ó, ó, ó. Nada rosca, nada rosca. Só vai. Templo, templo, templo. Um templo. Posiciona, Piri. A gente ganha esse clutch. Tantou certinho? Plantei. Tá. Não, não. Ele tem que ficar no bomb. Não. Aqui é nóis. É. Vai, vai, Piri. Pode ir, Piri. Ah, só o tempo. Relaxa. Deixa eu vir. Tem que matar só o Kit. Eu defusando, Nack. Defusando. Ah, tem alguém escutando. Ué, mas vocês ouviram esse defusing? Claro. Você ainda falou. Silêncio pra eu escutar. E você falou, tá defusando. Valeu, galera. Plantei. A sequência foi. Silêncio pra eu escutar. Tá defusando. Caralho, vocês escutaram defusando? Vamos pra B, vamos pra B ali. Vamos invocar Sol e Sombra. E a gente... Toca 3 pra rampa e o escuro. Vai, vai, vai. Devagarinho. É... Piri, a gente tem que ir na direita aqui. Vai no walk aí, vai no walk. É, walk. Tá. Avançou, avançou a varanda, avançou a varanda. Calma, vai, só entrar na rampa. Já dei a HS. Vamos entrar na rampa. Vamos, vamos, vamos. Peguei, peguei. Vai no varanda, vai, 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 vai. Vai no varanda, velho. Vai no varanda. Morremos, vai. Corpo voando. Tomou a HS, vai lá. Tomou nada. Não, não. Matei, Mateo com a HS. Esse é outro, esse é outro varanda. Não, não. Lilinha deu a HS em um. Então, mas eu matei o que ele deu a HS. Os dois, os dois nas costas. Os dois nas costas, rampa. Você tem smoke, você tem smoke, Lilinha. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Fecha, Dani, fecha. Lilinha operando. Beleza, Lilinha. Beleza, Lilinha. Que bonito, Lilinha. Vai no varanda. Valeu, valeu, valeu. Vambora. Drapa também, Limas? Drapa. M4zinha lá? Ah, você não pegou. Vai devagarinho aí, galera. Vambora que dá tempo de mais uma, hein? Também acho que dá tempo de mais uma. É, aí dá. Aqui é impossível. Ué. É, não, não, não dá, não dá. Já tô atrasado, pô. O cara gosta de ir pra cima, hein? É. Meio tá clear, meio tá clear. Nock, vem me tradeando. Janelão. E aí, Gal, mostrando que tá me entrando mesmo, vai. Mais um escuro, meado. Five seven pegou a galhara. Você tá baroto, Gal. Eu smokei atrás de você. Tá escuro aí, Gal. Mata na faca, mata na faca. Mata na faca. Mata na faca. Pode passar. Boa. Nossa. B tá clear, galera. Só plantar, né? Ué. Ué, que loucura. Quadrado, morreu. B tava clear, porque pegava aí do bomb. Tá aqui nas costas. Nas costas. Dá pra ir pro as quiser, dá pra ir pro as quiser. Pegou galhara. Relaxa, toma. Tá vindo. É só lapada seca, hein? É, tá. Pode plantar, Dani. Mano, acho que ele tá quadrado. Eu acho que ele tá quadrado, avançou fundo. Surtou ele, ah? Surtou aí. Eu achei que você tinha escutado ele. Ah, tá. Eu escutei ele, porque daí ele fez o walk. Eu achei que ele tá aí no costa ao fundo. Tá, vou ficar mirando meinha aqui. Meu Deus, tá de doce. Que meia essa rapazinha. Ó, ó. Fuma aí. Pô, faz aquele meio lá que nas smoke... Smoke... Redondo, smoke meio. Aí eu... Eu vou ser rasgando aí. Legal. Qual é qual? Qual é qual? Quer que eu vou leite atrás? É o liminha rasgando, o liminha vai rasgar aí. Cê ia alguém mesmo? O liminha tá com nada, o liminha tá com nada. O liminha tá com nada, o liminha tá atrás, o liminha. O liminha tá com nada. Nada melhor também. Nada melhor também. Tô penetrando pro liminha. Penetrei pro redondo. Agora tô com você. Nada... É, o show se pá, o show, se pá. O show tudo rampa. Tudo rampa. Parando agora. Relaxa, relaxa aqui. Ah, é nossa, galera. É nossa. só que eu não pego ué, nem to vendo os cara cuidado roxando a flechara para, para, para de graça olha aí, olha aí olha aí aqui é faca, aqui é faca tá atirando, eu tô atirando atira, atira, atira ué, o Dani caiu nossa, o Dani caiu, ele vai defusar o Dani caiu é o bot calma, aqui eu vou facar não, eu ia facar ah, vamos fechar, vamos fechar apareceu que o Dani caiu e ele tá aqui ué, não sei também eu também não sei não, fiquei até em silêncio eu garanto mais que desamparecido esse mapa aqui eu garanto, eu garanto só smoke a banga direita eu vou passar rasgando eu vou, vou smoke a escuro bora rasgale minha posso molar o escuro daqui relaxa, eu smoke, eu vou smoke vou colocar sol deixa eu passar do baixo nada nada só o ICT só o ICT treida, treida gente eu acho que ele tá desbocado agora morreu agora tão chegando galera, o bombe tá muito tier calma, calma morreu, morreu, hein morreu, morreu vai dar o pé, certeza tem um sol ó, vou matar o sol se quiser plantar, planta não dá pra plantar tá todo mundo aí já volta a ver o sol volta a direita, já na direita já na cana, aperta bata ele então já morri, já morri tinha que ter ido mais rápido demorou pra plantar não vou ruxar mais não já vi que tá uma conspiração aí não é nem conspiração velho que louco, meu cara é o que é mesmo cara, tava clearzaço o dedo clear, clear, clear E aí Wow Foi machinês velho Olha Olha lá. Eu imaginei, cara. Não precisava, hein. Day off. Olha. Aí. Podia tá tranquilinho. Ah, mas tá. Chau, chau, chau. Tranquilinho na faca também. Pô, galera, vem pra B aqui. Vem pra B, todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Mas de novo? É. Mas rush não, né? Não, não, não. Devagarinho. Mano, eu vou nesse mech aqui. O cara todo mundo tá subindo varanda. Isso, isso, pir. É melhor. Não tem mais volatório, vai acabar. Nossa varanda, nossa varanda. Rua em planta aí, velho. Rua em planta, velho. Só tô varanda com você, ô. Ó, ele acabou de esmocar, galera. Daqui a 15 segundos eu faço combo. Boa. Olha aí o cara aí. Boa. Ó, vou esmocar as duas da B. Calma, mas é pra gente entrar? É, vamos colando aí. Vou flechar na boca, Gal. Não, vou bolar antes. Pra tirar o cara de perto. Tô com o cara escuro. Não dá pra entrar agora, não. Molaram de volta. Matei o Nilba. Toma, atira o Nilba. Chamado. Nilba morto. Bombe, bombe, bombe. Default, default, default. Tamo aqui, tamo aqui. Cheguei chamando. Matei o bombe. É isso. Tudo de bocadinho. Ah, isso? E aí, Dani? É igualidade isso aqui, velho. 3D, 3D. Lime. Vamo! D Remote. Operam! Operam! Operam-a, operam! É igualdade que desesperem! Amanhã, dá pra me montar! Pelo lado, porra. Quem vai flechar a meia aí? Eu bairro, eu bairro. Só pedi. Vai. Agora eu vou... Eu acalcio o fogo, o Gal só vai de arma na mão. Nada. Vamos trocar tiro. Mano, só deixa acontecer agora. Só deixa acontecer, só deixa acontecer. Galera, tô dentro da B e tem dois escuros, tá? Aqui é na faca. Esse realmente vai ter resolvido na faca. Pega um da A na faca que eu pego um da B, Gal. Pega um da A que eu pego um da B, Gal. Pega um da A que eu pego um da B, Gal. Vamos, vamos juntos. Maldotaram muito, vocês vão matar dois escuros aí, ó. Nossa, me mirando. Ó, Gal. Eu vou humilhar ele fazendo isso aqui. Nossa, faltou tacar. Cuidado da faca. Ah, meu Deus. Tá aqui, não consegue. Ele não consegue, tá ligado? Ele vai humilhar o cara do Skuller, velho. Só faltou humilhar, né? Não, faltou você disparar a mira, velho. Eu e o Gal para os tumble. Vamos, 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 vamos. Dá a C4, dá a C4. Ruxa B, deixa a C4 aí, vai. Eu apago seu fogo lá. Eu apago seu fogo, Nack. Pum, pum, pum. É a Btzada. Pum, pum, pum. É a Btzada. Cara, é esse round, galera. Vamos fechar esse jogo, pô. Vai azedar. É Rux B? É, eu apago seu fogo. Apaguei o fogo, bora. Nossa, ele ia apagar seu fogo. Vem comigo, vem comigo. Bora, vem comigo. Tô muito cego, tô muito cego. Vai ter esse couro, vai. Vem comigo. Eles também, eles também, pô. Confia. Vem comigo. Alô, Nack? Vem comigo. A Nakana chegou. A Nakana chegou, se embora. Vem comigo. Que beleza. Jogamos o fino. Chegamos. Jogamos o fino. O próximo round está na minha. Ué. Aí, cara. Loucura, hein. Loucura. Jogamos, jogamos. Aqui é mais uma, né? Sai deira, vai. Eu preciso ir, infelizmente, senhores. Sai deira. O Card já tá até cobrou aqui por mensagem na live, velho. Ai, valeu. Pelo menos não perdi esses trezentão aí. Valeu pelo game, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vocês vão continuar aí? Sai deira, né? Eu vou a saideirinha. Boa. É nóis.